Chuta aí! Oferecimento Natal Açaí, presente com você! Saiba mais em açaí.com.br Domingo é dia de majestoso, tem clássico em Corinthians e São Paulo, campeonato brasileiro, São Paulo líder da competição, o Corinthians ali no meio da tabela, né? O tricolor lidera a Série A, porém nunca venceu o rival jogando na Neoquímica Arena, nunca ganhou do Corinthians em Itaquera, algo que já mexeu com o sentimento de um personagem que hoje defende as cores alvinegras, mas que já esteve do outro lado. Tem que ser um time corajoso para ir lá, para enfrentar o Corinthians, o São Paulo nunca venceu na Arena, está aí um grande desafio, eu acho importante quando você tem um bom retrospecto, mas eu sei que isso também não conta muito, assim como eu já venci na Arena, eu já perdi também. Está vendo? Ele trabalhava no São Paulo, agora está no Corinthians, está fácil demais, hein? Chuta aí, manda para cá, 11 999-592, sem resposta hoje no Band News na área a partir das 9h40 da noite.